Olha, já pensou sair pelas ruas vestida igual a sua mãe, a sua filha? Já pensou assim, a criança, a mãe, a avó, a bisavó? Essa possibilidade existe, viu? As roupas são leves e modernas, que agradam a todas as idades e caem bem em qualquer uma. Esse é o destaque de hoje do quadro Goiás na Moda, olha aqui. Moda mãe e filha você já deve conhecer. Pai e filho também é bem comum, né? Mas e que tal a moda filha, mãe e avó? Já pensou três até quatro gerações vestidas com a mesma roupa? Depois de 30 anos trabalhando com moda, Mirna quis exatamente isso. Um lugar onde a família toda tivesse vez. O mais gostoso é sentar uma senhora de 80 anos, né? Ela entrar na sua loja, sentar pensando, não vai ter roupa pra mim. Olha minha filha, olha minha neta. Não, senhora que vai pôr a roupa. Ela põe aquela roupa, olha, é uma alegria ver ela sair da loja com a sua sacola, com roupa pra ela. Com a ajuda da filha, ela resolveu apostar nas roupas confortáveis. Nossa proposta é vestir a todas e pensando também em todos os tamanhos, viu gente? Desde a magrinha até a mais cheinha, até a plus size mesmo. Afinal de contas, nós somos todas iguais na nossa essência, né? Exatamente. E somos livres pra ser o que a gente é, independente do nosso tipo de corpo. Assim como vestem da neta à avó, as roupas desenvolvidas pelas empresárias também vão desde as numerações menores até plus size. A proposta é realmente ser democrática. E pra que isso dê certo, a escolha dos tecidos é importante. Ele tem que ter aquele toque especial. Pôs no corpo, sentiu o tecido assim, abraçando o seu corpo mesmo com leveza. Porque se é uma roupa ampla, né? Ela vai ter bastante tecido. Então a gente tem que ter essa exigência na escolha do nosso tecido. Ah, fala sério que não dá vontade de ir pra lá e vestir a família inteira igual? Principalmente porque as peças são leves, são confortáveis, são atemporais. Ou seja, não caem de moda. Então o que você acha da gente fazer igual a Dona Luísa e cair na dança? Gente, eu achei muito bacana, achei muito bacana essa proposta. Eu já fiquei imaginando, Maria Clara, eu, minha mãe, minha avó, todo mundo dançando ali, fazendo o TikTok e vestido com roupa. E tudo tão gostoso, né? A proposta da roupa delas é muito bacana, que é muito leve, aquela roupa confortável. Eu particularmente adoro. Acho um charme, acho que cai bem em qualquer situação. Adorei, viu?